Minuto Filmicom no ar e a gente trouxe aqui a dica do bastão de LED Yungnu, modelo YN360. Ele é um bastão RGB que funciona com a mistura das cores. Ele também tem os padrões de 3200K, que é a luz mais amarelada, e 5500K, que é a luz branca. O YN360 pode ser utilizado na bateria, padrão Sony NP, ou direto na tomada, utilizando uma fonte 12V. O mais legal desse bastão é que ele tem a comunicação Bluetooth, então você baixa o aplicativo YN360 no seu celular e pode controlá-lo à distância. No painel dele você tem alguns botões para controlar a intensidade da luz, mudar a cor e ver o status da bateria. Nós aqui utilizamos muito esses LEDs para decorar a parede dos cenários ou fazer uma contraluz no personagem. O YN360 custa cerca de 500 reais aqui no Brasil. E aí, gostou da dica do Minuto Filmicom? Compartilhe com seus amigos e até a próxima quinta-feira! E aí, gostou da dica do Minuto Filmicom? Prov cualmente...